A CIDADE NO BRASIL E na comunheira do palhão, o galo canta para todos despertar. Atrás dos montes vem surgindo lentamente, o sol dourado para a terra aquecer. Olho para o céu e faço uma oração. Areia glória, areia glória, areia glória, eternamente. Amém. Areia glória, areia glória. Areia glória, areia glória, areia glória. Eu creio que um homem, ao tornar-se um cristão, há algo sobre ele que é diferente de todos os outros caminhantes da vida. Eu creio que quando um homem se torna um cristão, há algo sobre ele que é diferente de todos os outros caminhantes da vida. Muito bom dia, esse é o nosso bom dia, mais esse dia maravilhoso, mais este amanhecer brilhante, maravilhoso, promissor. Graças a Deus, estamos começando bem. Com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Deus me ajudar, tudo será fácil. Tudo será fácil. E, inclusive, depois de ouvirmos este hino, abraça a cruz com o conjunto, louvando ao Senhor, por ocasião da nossa reunião especial no mês de maio de 2022. Abraça a cruz. Abraça a cruz, a cruz de Cristo, abraça a cruz do sofrimento, abraça a cruz, na qual Jesus morreu pra nos salvar. Pra nos salvar, pra nos salvar. E Deus sofrer. Deus sofrer vai parecer pequeno, ao lado do amor pleno que Cristo tem pra dar. Abraça o amor que a cruz exige. Se une a quem sofreu a dor, recebe nele misericórdia e graça, e pede com que faça, de ti uma canção. Cristo, Senhor, vem nos abraçar, com tua majestade. Graça a cruz, a cruz de Cristo, abraça a vida, que vem da morte. Vem ver por onde Cristo andou por nós. Pois o vazio do túmulo comprova, a crença boa nova, quer vidas transformar. Cristo, Senhor, vem nos abraçar, com tua majestade. Abraça a cruz, abraça a cruz, a cruz de Cristo. Amém. 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 No Evangelho de 2 João, no capítulo 60, diz assim, aliás, o 69. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo São Pedro não disse, Senhor, para onde iremos nós? Para onde tinha muito. Hoje, para onde tem muito. Tem muitos lugares para onde ir. Mas a pergunta foi, para que iremos nós? Que resposta sábia, não? Que resposta revelada. E essa resposta hoje está no coração de todo eleito. É história de confusão e de tanta coisa. Tantos grupos, mesmo na própria mensagem. E cada um dizendo que é a verdade, os outros estão perdidos. Mas a resposta do eleito sempre é esta, para quem iremos nós? Queremos estar onde o Senhor está. Para quem iremos nós? Agora, na mensagem intitulada, para quem iremos nós? O profeta de Deus diz assim, sabe? O homem não tem mudado muito. Ele ainda vagueia pelo mundo, buscando prazeres, inquieto. Nunca está satisfeito, nunca chega a uma conclusão. Não, eu tenho que procurar alguma coisa que me dê mais prazer. Mais prazer. Os desejos da carne nunca são satisfeitos. Afundando e afundando, e um abismo chama outro abismo. Nunca encontra descanso. Buscando prazeres e fontes erradas. Simplesmente se encontra na mesma condição em que esteve quando deixou o jardim, quando deixou a Deus no jardim do Éden. Foi Deus que deixou o homem. O homem deixou Deus. E foi governar-se. Antes do homem deixar Deus, ele era governado por Deus. Mas ele deixou Deus, rejeitou o governo de Deus e foi governar-se. E ele tem se governado desde então. E ele descobre que este é o jeito muito duro para se viver. Este é o jeito muito duro para o rapaz, para a moça. Para o homem, para a mulher, governar-se a si mesmo. Tomar decisões por conta própria. Conforme os ditames de seus sentidos, de sua carne, de seus desejos. E parece que não se importa muito ou demais para saber onde esta vida termina para eles. Não há essa preocupação. Bom, diz assim, não, a gente tem que viver um dia por vez, está certo? Um dia de cada vez e ser feliz hoje. Mas a gente só pode ser feliz hoje se a gente tiver a segurança do amanhã. A gente só pode ser feliz na vida hoje quando a gente sabe que tem segurança do fim da vida. Caso contrário, não tem segurança. Um homem que se governa a si mesmo tem segurança. E se pudéssemos nos assentar e fazer um inventário e perguntarmos por que estamos aqui? De onde eu estou vindo? Para onde eu estou indo? Qual o propósito da minha vida? Por que estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que viemos a esta terra e o que nos trouxe aqui? Irmão, isso aqui não é filosofia, não. Isso aqui é revelação. Isso aqui não é cogitação, isso é revelação. E onde é que vai ser o nosso destino eterno? Porque há um destino eterno. De um lado ou de outro há. Todo mundo vai enfrentar o destino eterno. Vida eterna Ou morte eterna. Agora você diria assim, o próprio profeta diz, não existe morte eterna, não. Não existe inferno eterno. Aliás, morte eterna, não. Ele diz assim, não existe inferno eterno. Porque teve um começo. Mas se a pessoa morre sem a vida eterna com Cristo, ele vai estar eternamente separado de Deus. A palavra morte significa separação eterna de Deus. E o momento para se perguntar, não é já quando está dando os últimos fôlegos, não. O momento de alcançar a segurança, o momento de pensar nisso é agora. E onde é que você vai ter, onde é que vai ser o nosso destino eterno? Que ao deixar este corpo, você vai enfrentar o eterno do outro lado. Ou com Cristo, ou não. Por isso que o cristão não morre. Porque morte é separação eterna de Deus. Ele sai do corpo da morte e passa para a vida eterna. Creio que, se todos nós pensássemos seriamente dessa maneira, por cinco minutos de nossas vidas, todos nós falaríamos como Pedro, porque Pedro encontrou algo em Jesus Cristo que não encontrou nos outros homens. Queridos irmãos, eu entendo que repetições cansam. Não é bom, não, num discurso, numa oratória, numa pregação, ficar repetindo. É cansativo, sim. A audiência cansa. Mas há coisas que precisam ser repetidas. E é segurança para nós. Vale a pena repetir isso. Creio que, se todos nós pensássemos seriamente dessa maneira, por cinco minutos de nossas vidas, todos nós falaríamos como Pedro, porque Pedro encontrou algo em Jesus Cristo que não encontrou nos outros homens. em relação aos homens aqui, ninguém vai dizer para quem iremos nós. Em relação ao homem, ao humano. A igreja aqui não pode olhar para mim como humano e dizer para quem iremos nós. sem o pastor Mauro, sem o pastor tal e tal e tal e tal, para quem iremos nós. Não, não é assim, não. Tinha que Deus terminar comigo, eu já tenho outro preparado. Pelo contrário, em relação aos homens, aos humanos, é assim, maldito homem que confia no homem. Mas Pedro viu em Jesus Cristo que ele não viu em nenhum dos outros homens. Esta é a razão pela qual ele perguntou, para quem iremos nós? Eu estou sempre falando com a igreja, fique atrás de seu pastor enquanto seu pastor estiver atrás da palavra. Quando o profeta diz, fica atrás do seu pastor, ele diz, fica atrás da palavra, porque o seu pastor está com a palavra. Mas se ele sair da palavra, não fica atrás dele, não. Mas isso é em relação a Jesus, a Jesus, olhando sempre para Jesus, para quem iremos nós? Ele não diz para onde iremos nós, mas para quem iremos nós. Tu tens as palavras de vida eterna. E ele queria saber por que aquele Jesus era tão diferente dos outros homens. Em Jesus se podia confiar 100%. Um irmão, diálogo, companheiro, irmão sincero, disse para mim, eu achei interessante. Ele diz assim, pastor, nos outros eu não confio não, no senhor eu confio em 97%. 95%. Falei, irmão, mas o senhor está dando demais para mim, está confiando em 95%. É muito, é muito. Como humano, a porcentagem está muito alta para mim, né? 95%. Mas referindo ao ministério, não ao homem. O homem não confiaria nem em 10%, né? Talvez. Mas referindo ao ministério. No senhor eu confio em 95%, nos outros eu não confio. É interessante, né? É o companheiro, chorão, só ele. Muito sincero e muito autêntico, companheiro. Mas, irmão, companheiro, chorão, Pedro queria saber por que aquele Jesus era tão diferente dos outros homens. Nele podia confiar. Na palavra dele podia confiar. Na sinceridade dele podia confiar. Na palavra dele podia confiar. O que é que ele tinha que os outros homens não tinham? Havia algo sobre Jesus que nem o outro homem tinha naquele tempo. Havia algo sobre Jesus hoje que nem o outro homem há nesse tempo. Isto fazia com que ele fosse diferente. E creio que é a mesma coisa hoje. Que um homem, ao tornar-se um cristão, há algo sobre ele que é diferente de todos os outros caminhantes da vida. Ah, irmão Jéfter, eu sou um profeta para falar uma coisa dessa, né? Não é teólogo, não. Não é teologia, não. Isso aqui é joelhologia. Isso aqui é revelação. Não importa quão bom ele seja, se é um bom cidadão, se ele caminha duas milhas contigo, ou se ele é um bom vizinho. Porém, quando ele entra em contato com Jesus, há algo que faz uma mudança nele. Há algo que faz uma mudança nela. Há algo que o faz diferente, notavelmente diferente. Amém? Amém. Amém. Ô, irmão Jéfter, que pena que você está me mandando parar. Há algo que o faz diferente, notavelmente diferente. Senhor, eu quero essa diferença. Cada pessoa que me ouve, cada pessoa eleita que me ouve hoje, nesse dia, está dizendo comigo, Senhor, eu quero essa diferença. Eu quero ser notavelmente diferente na minha faculdade. Eu quero ser notavelmente diferente na empresa ou de trabalho. Eu quero ser notavelmente diferente a todos os meus amigos. Eu quero ser notavelmente diferente para a minha família. Essa diferença seja vista em nós. Eu quero ser notavelmente diferente como um pastor, pregador desta mensagem. Que o que foi visto em Jesus Cristo, seja visto em mim. Seja visto nesta mãe de família, nesse pai de família. Aleluia! Isso traz uma atmosfera tão boa para esta casa. Para continuarmos enfrentando a jornada da vida. Com algo que nos faça diferente de todos os outros caminhantes da vida. Caminhando sem saber para onde ir. Mas nós sabemos, no nome poderoso deste Jesus Cristo, que nós também podemos dizer, como Pedro disse, para quem iremos nós? Fica conosco, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fique com a minha família, Jesus. Fique com a minha igreja, Jesus. É a nossa oração. Fique com cada pessoa que está doente, porque nenhum vai ficar doente. Se o Senhor ficar com eles, eles são curados agora mesmo. Terminemos este culto doméstico dizendo assim, Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Amém. Amém. Cristo, Senhor, vem nos abraçar Com Tua majestade Faz-nos sentir o Espírito do amor Que agora nos empate A cruz de Cristo A cruz de Cristo A cruz de Cristo A vida que vem da morte Vem ver por onde Cristo andou por nós Pois o vazio do túmulo comprova A crença boa nova Quer vidas transformar Cristo, Senhor, vem nos abraçar Com Tua majestade Faz-nos sentir o Espírito do amor Que agora nos invade Abraça a cruz Abraça a cruz A cruz de Cristo 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 A cruz de Cristo